Na mesma rua O vento, gestos de prata, de flor sem tempo É dela o mundo, é a certeza de viver Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Foi como o vento, soprou num dia, passava alegre Alguém a via, é a nossa vida, é a certeza de te ver Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olhe ao mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz